Foi com toda essa animação que o programa Maturidade Feliz voltou das férias. Por aqui todos estavam com saudades. Afinal, sorrir, conversar, dançar e conhecer novos amigos é como se fosse uma injeção de ânimo. E coloca ânimo nisso, viu? Porque energia não falta. Uma das melhores coisas da minha vida que aconteceu é participar do grupo dos idosos. A música é boa, todo mundo é amigo, todo mundo é colega, todo mundo se dá bem e dança é com nós mesmo. O objetivo do programa é tirar o idoso do comodismo e da ideia de que ele não tem mais capacidade de se divertir. E junto com tudo isso vem os benefícios, que proporcionam mais qualidade de vida. Além da gente tirar o idoso da ansiosidade, a gente permite que eles se ociabilizam. Esses encontros para eles é de grande valia. Eles se sentem muito bem, muito acolhidos uns com os outros aqui. Em 2020 será realizado um baile por mês. A presidente Darcy pontua que trazer mais associados ao clube é um dos objetivos traçados. Eu convido mais idosos para vir, ficar com nós nas quarta-feiras, que hoje foi só o início. Agora, da partida e agora em diante até o final do ano, os nossos encontros serão todas as quartas-feiras. E a gente vai ter bastante atração no meio, vai ter bailes, vai ter almoços. Então a gente convida os idosos que não estão aqui, que venham participar, porque será um grande prazer nós receber eles. A gente vai ter mais uma história que eu morar Tem uma moeda de escrever que vem A gente vai ter crescido aqui ou por casa Para essa moeda eu não passei Então a gente vai ter mais uma moeda de escrever que vem E aí E aí